A CIDADE NO BRASIL O porquê de termos de dormir Eu só durmo para sonhar contigo Vemo-nos nos sonhos, não nos vamos despedir Eu vou dormir para sonhar contigo Vemo-nos nos sonhos, não nos vamos despedir Eu vou dormir para sonhar contigo Vemo-nos nos sonhos, não nos vamos despedir Espero lá por ti, espera por mim também Juntamos os nossos narizes Somos felizes porque estamos juntos Sonhamos até de bondade E pela noite calada pintamos novos mundos Abraças-me, perguntas-me ao ouvido O porquê de termos de dormir Eu só durmo para sonhar contigo Vemo-nos nos sonhos, não nos vamos despedir Eu vou dormir para sonhar contigo Vemo-nos nos sonhos, não nos vamos despedir Eu vou dormir para sonhar contigo Vemo-nos nos sonhos, não nos vamos despedir Vemo-nos nos sonhos, não nos vamos despedir E aí